Em 1959 o verdão do Acreste surgiu Procedentes das terras dos índios Janduís Do Nordeste para todo o Brasil Verde e branco é seu manto, Goianinha é tua cidade Guerreiro do campo, força e luta no ataque Salve Palmeiras, preferido nosso amor És um time contigo amadurecedor Sou Palmeiras de coração Salve, salve, ó meu perdão Com muitas glórias do teu passado Verdão do Acreste És o clube mais amado Em 1959 o verdão do Acreste surgiu Procedentes das terras dos índios Janduís Do Nordeste para todo o Brasil Verde e branco é seu manto, Goianinha é tua cidade Guerreiro do campo, força e luta no ataque Salve Palmeiras, preferido nosso amor És um time contigo amadurecedor Sou Palmeiras de coração Salve, salve, ó meu perdão Com muitas glórias do teu passado Com muitas glórias do teu passado Verdão do Acreste És o clube mais amado Sou Palmeiras de coração Salve, salve, ó meu perdão Salve, salve, ó meu perdão Com muitas glórias do teu passado Verdão do Acreste És o clube mais amado Verdão do Acreste És o clube mais amado Talvez Venha Amém Amém